Oi meninas, tudo bom? Todo mundo me pergunta como é que eu faço pra deixar meu lacinho assim, ó, redondinho na hora de fazer a caixinha, esse bolzinho aqui, principalmente a caixa sushi, o meu lacinho fica alto, fica mais redondinho e alto. Bom, é muito simples. Toda vez que a gente vai montar um lacinho, ele fica achatado, tá vendo? Ele fica achatadinho assim. Então, a dica é muito simples. É só você pegar... Se você tiver essas ferramentas de scrap, ó, eu peguei essa daqui, que é uma ferramenta de dentista que eu tenho aqui em casa. Mas é qualquer coisa com a ponta baulada assim, arredondada. Você vai apertar o meio dela com força, inserir esse objeto aqui e vai fazer movimentos circulares, ó. Tá vendo? Movimentos circulares. Tá vendo que ele já deu uma diferença? Olha lá. Aqui continua chatinho e aqui mais alto. Se você não tiver esses objetos na sua casa, não tem problema. Você pode pegar a tampa da caneta, tá vendo? Então, você pode pegar essa tampinha da caneta, essa parte aqui, e é a mesma coisa. Aperta bem o miolo, insere na lateral e vai fazendo movimentos circulares. Então, você vai fazendo conforme você quer o seu lacinho. E aí, você vai ver que você já tem um lacinho mais gordinho, mais altinho. Não tô vendo que gracinha? E aí, vai ficar bonitinho pra você poder fazer e usar na sua fechinha. Um beijo da girafinha!